Para mim é um orgulho muito grande, né, porque a gente começou lá do começo junto, batalhamos junto, a gente começou do nada, aí eu falo assim, para as minhas patroas, para onde eu tenho passado, tenho contado a minha história, e eu sempre falo assim, que é um orgulho para mim, porque a gente começou junto, né, batalhando junto, trabalhando junto, estava com ele todos os momentos, né, nas dificuldades, levantava cedo, acordava eles às 5 horas da manhã, né, e então todos os momentos a gente estava junto, então para mim é um orgulho muito grande chegar até onde ele chegou, né, então hoje para nós é uma vitória muito grande, chegar até onde a gente chegou, porque foi uma batalha árdua, foi, foi muitas percas, foi, mas até onde a gente chegou foi muito vitorioso para nós. Eu tive duas oportunidades de ser professor do Luiz, eu dou uma aula no primeiro ano, chama-se Teoria Geral do Estado e Ciência Política, aonde eu forço aos meus alunos a pensarem, né, a raciocinar os problemas constantes na sociedade. O Luiz veio para cá, né, a gente vai perguntando depois, vai sabendo, porque a gente também precisa saber para saber como é que a gente vai tratar esse aluno, né, acolher esse aluno, saber das dificuldades desse aluno. E o Luiz começou para a gente falando, olha, eu trabalhei numa construção, professor, eu construí alguns barracões aqui da Unifev, nossa Luiz, que bom, que interessante, né. E ele teve algumas dificuldades no curso, isso também foi nos trazido por ele, e nós também o ajudamos, né, ele teve no comecinho do curso o falecimento da mãe, nos comunicou, falou, professor, eu vou ter que faltar uns dias, minha mãe faleceu, eu falei, nossa, Luiz, fique tranquilo, aquilo que a gente puder ajudar, nós ajudamos. E depois eu acho que ele teve uma situação um pouquinho mais difícil, né, não que perder a mãe não seja difícil, mas ele perdeu um filho. Isso eu acho que machuca todo mundo, machuca qualquer pai, qualquer mãe, e o Luiz chegou triste, nós, Luiz, o que você precisa da gente? O que você precisa que a gente te ajude, né? O Luiz sempre do mesmo proceder, da mesma forma, foi ajudado. Ajudado não em nada de nota, em absolutamente nada, mas ajudado a ter um livro, a estudar, a explicar para ele, às vezes, a matéria que ele perdeu, e ele sempre, sempre, isso eu posso dizer sem titumbiar, educação e vontade de aprender, de superar a vida, isso ele sempre fez. Ele é um exemplo, uma fonte, e é um exemplo também de dizer para todos aqueles que desejam de que o único caminho que nós temos para crescer na vida é o estudo. Não importa de onde a gente vem, não importa o que nós fazemos, o importante é nós querermos. E o Luiz quis e galgou o degrau, passou no exame da ordem, com méritos dele, hoje ele advoga, tem seus clientes e está crescendo na vida dele, isso é muito importante. E nos deixa felizes também, né?